Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro Pois Jesus com seu sangue nos lavou Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas E na cruz com amor nos libertou Ele desceu de sua verdadeza para se fazer sacrifício por nós Se aniquilou e se entregou E como ovelha muda o matadouro Não murmurou, não reclamou por nada Indecidido pelas nossas vidas Obediente foi até a morte de cruz Oh Santa Cruz Oh Santa Cruz Bendita Cruz Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor Não existe mais barreira entre nós Por ela o véu do tempo rasgou O céu está aberto para nós Que era pecado agora é graça sem fim Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro Pois Jesus com seu sangue nos lavou Ele se descobriu as dores que nos foram impostas E na cruz com amor nos libertou Ele desceu de sua vida Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós Se aniquilou e se entregou E como ovelha mudou E como ovelha muda o matador Não murmurou, não reclamou por nada Indecidido pelas nossas vidas Obediente foi até a morte de cruz Oh Santa Cruz Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor Não existe mais barreira entre nós Por ela ovelha do tempo O amor por ela se revelou O céu está aberto para nós Que era pecado agora é graça sem fim Bendita seja a cruz O amor por ela se revelou Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor Não existe mais barreira entre nós Por ela ovelha do tempo Rasgou O céu está aberto para nós Que era pecado agora é graça sem fim O céu está aberto para nós Que era pecado agora é graça sem fim O céu está aberto para nós Que era pecado agora é graça sem fim